Olá, começa agora o programa Entrevista da Hora, um programa da TV Assembleia de Mato Grosso, que você pode assistir no canal aberto 30.1, 30.2, aqui na região metropolitana, né? E no interior 9.2, também vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é TV Assembleia MT. Bom, nós vamos falar hoje sobre o triênio 2025-2027 da UAB em Mato Grosso, e a reeleição da Gisela Cardoso, que é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Gisela. Olá, Deise. Obrigada, obrigada. Mais uma vez, uma alegria estar participando no programa da TV Assembleia. Obrigada pelo convite. Bom, você disputou uma reeleição aí, uma eleição acirrada, com quatro chapas, e se reelegeu. Quais foram as propostas que engajaram os advogados aqui no Estado para votar em você? Realmente, desde uma eleição histórica, né? Assim, eu falo que nós já saímos vencendo de início, a advocacia vencendo. Nós fizemos uma eleição com a maior participação da advocacia de todos os tempos. Uma eleição que teve a participação de quase 93% dos advogados aptos a votar. Fizemos a primeira eleição online. Então, acho que a primeira grande vitória foi da advocacia, no contexto geral, que participou, efetivamente, deste processo democrático. Como você disse, uma eleição de quatro chapas, muito disputada. Eu acho que o que fez a grande diferença, Deise, foi que nós fizemos com uma campanha propositiva, né? Nós fizemos uma campanha baseada em proposta, baseada em prestação de contas, da última gestão, apresentando para a advocacia da capital e do interior, tudo que nós conseguimos fazer, todos os avanços que nós tivemos, e as propostas para prosseguir avançando em prol da advocacia mato-grossense, em prol da nossa instituição. Então, fizemos uma campanha propositiva, visando, focando e apresentando projetos e propostas, tanto para a advocacia da capital, como para a advocacia do interior, sem divisões. Eu acho que isso foi o que fez a diferença, e aí, muito feliz em ter, mais uma vez, receber o voto de confiança da advocacia mato-grossense para trocar a nossa ordem por mais três anos. E aí, continua também uma liderança feminina à frente da OAB. Isso é um avanço para as mulheres, a gente pode dizer também isso, né? Sim, eu sou a segunda presidente a presidir a OAB nos seus, hoje, 93 anos de história, e essa eleição, nesse caso, também é uma situação bastante importante para nós, que é importante nós destacarmos aqui. Nós teremos, pela primeira vez, o colégio de presidentes de subsessões mais feminino da história. Pela primeira vez, a maioria das presidentes de subsessões são mulheres. Então, nós temos em Mato Grosso, hoje, 29 subsessões, e nós tivemos 18 mulheres eleitas presidentes. Então, isso é inédito, é um fato, realmente, para a gente comemorar, sobretudo, o interesse das mulheres em vir participar. E aí, eu acho que, nesse ponto, a nossa atuação, a nossa presença, ela é muito importante, no sentido de encorajar, no sentido de despertar o interesse das advogadas em participarem do pleito, em participarem da disputa. Nesta gestão, nós tivemos nove mulheres presidentes de subsessão, o que já é inédito. E agora, a gente dobra o número, passamos para 18, a maioria do colégio. Então, realmente, vai ser, para mim, uma grande alegria em presidir este colégio de presidentes de subsessões mais feminino da história. Parabéns. Falando sobre a advocacia nesta semana, que foi atingida por uma fala do procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Deusdete Júnior, que comparou os advogados a pombos do crime. A UAB, ela reagiu a tempo judicializando o caso? Na verdade, foi uma fala muito feliz do doutor procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, pessoa pela quem tenho grande respeito, mas é uma fala infeliz, num momento inoportuno, fora de contexto, é um momento em que o governo do Estado apresentava um conjunto de medidas de combate ao crime organizado. O procurador, ele defende que as conversas entre advogados e os seus clientes presos sejam gravadas, o que viola a Lei Federal 8.994, o Estatuto da Advocacia, violando as prerrogativas, o que viola a própria Constituição Federal, que coloca a advocacia como dispensável de obsessão da justiça, que garante aos cidadãos a ampla defesa, e quando você tem esse direito da conversa com o seu advogado sigilosa, violado, viola a ampla defesa. Então, ao defender essa agravação, o procurador sugere que a advocacia estivesse ou esteja a serviço do crime, atuando como pombos correios. Eu falo, como eu disse, infeliz, inaceitável. Então, houve o repúdio da UAB Mato Grosso, da UAB Nacional também, e o que nós fizemos foi uma interpelação judicial, para que o procurador se explique, para que ele diga para a sociedade a quem ele está se referindo, porque ele generaliza, ele criminaliza a advocacia ao falar com os advogados que a advocacia está a serviço do crime. Então, o que foi feito foi uma interpelação judicial, aguardando que o procurador possa esclarecer aquela fala dele, como eu disse, imprópria, é o nosso ver, infeliz, e que a gente possa aí reestabelecer a conduta ou a advocacia, a atividade da advocacia, como indispensável a administração da justiça, como é a partir do que garante a nossa própria Constituição Federal. Gisela, eu, enquanto jornalista, cheguei a fazer matérias de pessoas que ficaram presas injustamente por um bom tempo, justamente por falta de advogados. E será que essa fala seria advogados que vão ao tribunal do júri, por exemplo? É verdade, Idesio, o que nós fizemos, o que a gente faz, é defender a prerrogativa de todo o advogado, até porque a lei não faz ressalvas. A lei garante o sigilo de advogado e cliente, independente do crime que aquele cliente está respondendo, a lei não põe uma vírgula e fala que é garantido o sigilo, exceto se a pessoa estiver respondendo pelo crime de homicídio ou qualquer outro tráfico, enfim. Então, a defesa das prerrogativas é ampla, é geral, seja qual for o cliente que está sendo ali, tendo o seu direito de defesa protegido. Então, a defesa das prerrogativas é absoluta. Eu falo que não há como se transigir, não há como relativizar a garantia das prerrogativas da advocacia, e que, na verdade, se refletem à garantia da própria sociedade. Quando o cidadão tem garantido que será defendido por um profissional que vai atuar de forma autônoma, que vai atuar sem subordinação, ele tem essa certeza de que a sua defesa será feita nos limites da nossa Constituição Federal. A defesa ampla, a defesa feita com o devido processo legal, com o contraditório. Então, isso é defender também as garantias do próprio cidadão. Vamos falar agora quando o advogado se torna alvo de crimes, com relação ao caso do Zampieri também. Aliás, nós temos dois advogados assassinados em Mato Grosso em um ano. Como a OAB pode proteger ou, pelo menos, orientar os seus associados? Isso. Infelizmente, Mato Grosso esteve aí no último ano duas situações de muito triste violência praticada contra advogados. Foram dois advogados assassinados, um ex-presidente da OAB, doutor Renato Nery. Desde o início, ele se posicionou de forma muito firme na cobrança das autoridades competentes pela investigação, pela apuração do crime, da resposta para a sociedade, para a advocacia. O primeiro crime relacionado à morte do doutor Roberto Sampieri já há um encaminhamento, já há presos, já há uma resposta apresentada. Doutor Renato Nery, nós tivemos ontem ainda, agora recentemente, mais diligências realizadas com buscas e apreensões. Então, aguardamos da Polícia Judiciária Civil uma resposta. O que a OAB tem feito? Nós fizemos uma... A OAB Mato Grosso fez uma proposta, apresentou uma proposta de criação do Plano Nacional de Defesa do Exercício da Advocacia. Nós entendemos que é necessário uma movimentação no âmbito nacional, até porque, nesses últimos três anos, e vou falar da última gestão, nós tivemos, infelizmente, dezenas de advogados assassinados no Brasil. Mato Grosso teve dois, Goiás, salvo engano, foram três, no Rio de Janeiro foram mais dois ou três, Minas Gerais mais dois ou três. Então, uma situação insustentável, e a gente precisa do envolvimento nacional na elaboração desse Plano de Defesa do Exercício da Advocacia, que prevê, entre outros, o apoio legislativo em três projetos de leis que tramitam no Congresso e que vão refletir diretamente numa maior segurança para o advogado, na realização de ações, como, por exemplo, a criação de um fundo que vise oferecer ao advogado um apoio financeiro, se ele necessitar, para a sua proteção, entre outras medidas. Aqui, nós tivemos uma aproximação com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Judiciária Civil, no sentido de destacar uma delegacia específica para atender os casos de ameaças sofridos por advogados no exercício da profissão, para que uma denúncia da ameaça, ela não caia ali numa bala comum, feita por um advogado, que ela seja tratada por uma delegacia destacada e sejam observadas as características do advogado sendo ameaçado no exercício da sua profissão. Então, caminhamos juntos, fortalecendo essa defesa da advocacia e aguardando, como eu disse, no âmbito do Conselho Federal também, uma movimentação, a criação desse plano, que eu tenho certeza que será de grande valia para a advocacia brasileira como um todo. Gisela, outra coisa, com relação à possibilidade, talvez não seja uma pergunta aqui para a OAB de Mato Grosso, mas para a OAB Nacional, a possibilidade de haver equidade em que os novos advogados que estão entrando no mercado de trabalho estão pedindo valores menores para adesão à OAB. O que você pode falar sobre esse assunto? Você está lá em relação à anuidade? Exatamente. A anuidade, desde aqui na OAB Mato Grosso, nós já temos um projeto, um programa, uma ação de anuidade escalonada. O jovem advogado, ele entra na OAB já pagando 50% do valor da anuidade e se ele paga até a data do desconto, ele tem mais 20% de desconto. Então, os primeiros cinco anos, a anuidade aqui na OAB Mato Grosso, ele é escalonada. Além disso, nós buscamos devolver para o advogado a anuidade em serviços. Nós temos, por exemplo, um serviço que chama Recorte Digital, que é aquele serviço de busca de publicações. O advogado, nós acompanhamos o nosso processo através das publicações que são feitas nos diários oficiais. Nós oferecemos ao advogado, adimplente, esse serviço de forma gratuita. Esse serviço, para você fazer um comparativo, ele custa hoje no mercado, com essas empresas especializadas, algo em torno de R$150 mensais. Se você multiplica pelos 12 meses do ano, você já pagou a sua anuidade e ainda sobrou dinheiro. Nós criamos também, durante a nossa gestão, o programa de cashback, o aplicativo que chama OAB Bônus. Através desse aplicativo, o advogado, a advogada, ela pode fazer compras em lojas virtuais, temos mais de 30 mil lojas cadastradas, em lojas físicas também, e receber o bônus, o crédito de volta para ser utilizado no pagamento de anuidades ou investido em cursos da ESA. Agora, em 2025, nós temos já centenas de advogados que não vão precisar pagar a sua anuidade porque vão utilizar esses bônus do cashback obtido durante o ano. Então, nós buscamos fazer formas de devolver em serviço ao advogado a sua anuidade e também criamos essa anuidade zero através do programa de cashback. Lembrando que nós temos a regulamentação do Conselho Federal que proíbe a isenção fora daquelas hipóteses previstas no nosso próprio provimento do Conselho Federal. Então, nós temos um provimento que estabelece quais as hipóteses de isenção, o provimento 111, salvo engano. Então, ele estabelece, olha, é isento o advogado que se enquadra nessa hipótese. Então, a gente tem um volta chativo. E nós temos o provimento 185, que a gente pode comparar com uma lei de responsabilidade fiscal do sistema OAB, que impede a redução da anuidade. Então, nós precisamos trabalhar em cima de propostas como essas que eu te falei. Devolver em serviço, possibilitar o cashback, para que especialmente o jovem advogado que está ingressando no mercado de trabalho possa se manter em dia com as suas obrigações com a OAB sem maior dificuldade. Tem, é claro, dos cursos que nós oferecemos, que também é um grande apoio ao jovem advogado. Esse ano, essa gestão nossa, 50% dos nossos cursos foram oferecidos de forma gratuita aos advogados, também devolvendo a eles o serviço, a anuidade que é recebida. Muito obrigada. Nós conversamos com a Gisela Cardoso, que é a presidente reeleita para o triênio 2025-2027 da OAB em Mato Grosso. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, de repente falando aí o que vem pela frente nesses próximos três anos para a gente saber. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu quero, primeiramente, novamente, na verdade, agradecer a Advocacia Mato Grossense por mais uma vez nos confiar a gestão da nossa ordem pelos próximos três anos. Dizer que vem aí mais uma gestão de muito trabalho, uma gestão que ela é formada 50% por homens e 50% por mulheres, uma gestão que traz a jovem advocacia de forma participativa, com uma participação muito grande dentro da sua composição, uma gestão que terá, como eu disse, o primeiro colégio de presidente com a maioria feminina, uma gestão que vem com a renovação de 85% da composição. Então, vem uma oxigenação. Então, podem esperar aí uma gestão com muito trabalho, comprometida com as nossas principais pautas, especialmente defesa intransigente das prerrogativas, defesa e valorização dos nossos honorários e, é claro, a valorização da nossa instituição, que tem um papel importantíssimo na vida do advogado, da advogada e também para a sociedade. Muito obrigada. Repetindo, nós conversamos com a Gisela Cardoso, que é a presidente reeleita para o triênio 2025-2027 da OAB Mato Grosso. E esse foi o programa Entrevista da Hora, um programa da TV Assembleia de Mato Grosso, que você pode assistir pelo nosso canal do YouTube, TV Assembleia MT e também na TV aberta, 30.1, 30.2, aqui na região metropolitana e 9.2 no interior do estado. Até a próxima.